Bom dia, seja muito bem-vindo ao Minuto Minho. A manchete do Diário Domingo desta quinta-feira é o Teatro Circo e o Generation, que em 2024 vão ter programação articulada. Ainda em destaque na região, o programa Guimarães para Maiores de 65 celebrou ontem o décimo aniversário, contabilizando o acompanhamento de mais de 3 mil idosos em situação de negligência ou abandono no Conselho. Quanto ao desporto, o Clube Caçadores das Taipas, o terceiro mais antigo da Associação de Futebol do Braga, celebra hoje 100 anos de existência. Quinta-feira também é sinónimo do suplemento de Igreja Viva, com entrevista à equipa da Pastoral Juvenil. São estes os destaques de hoje. Visite-nos em diariodomingo.pt e continue a seguir-nos nas nossas redes sociais e na nossa versão impressa em qualquer quiosco que participe. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia. Legenda Adriana Zanotto